Foi aprovado no Congresso Nacional o projeto de lei que reserva 20% das vagas de concursos públicos federais a candidatos negros e pardos. A medida segue agora para a sanção da presidenta Dilma Rousseff. De acordo com o texto, a lei, quando sancionada, valerá por 10 anos e será aplicada em órgãos da administração direta, autarquias e fundações federais, assim como empresas públicas e também sociedades de economia mista controladas pela União.